O GPS aqui, essa coordenada que você viu, é do local onde a gente tem que ligar, porque, um exemplo, no GPS aqui não marca a base da gente, entendeu? A gente não sabe onde é a base, porque não tem marcação aqui. Então, vamos subir, vamos subir. Ah, então beleza, beleza. E essa coordenada que você deu aqui, de que é? Vou pegar a base com vocês. Então tem alguma coisa errada, porque a coordenada que a gente descer. Não, sabe por que? Quando a gente começar a andar que ele vai movimentando aí. Eu já andei para testar. Foi? Ah. Ah, beleza. Vamos andar. Será que é aqui? O cara foi ali embaixo com a lacinha de alguma coisa, ó. Ele falou que era um pouco pra cima, porque a bandeira tá ali, mas tem bandeira aí. A gente tá aí no sentido contrário que ele vai testando mesmo. Aqui eles só deram a coordenada da missão. Não, eu não ia falar. É. A gente tá aqui com a graça. Não, eu não ia falar com o que. Eu não ia falar com a carreira. Hoje em dia, eu não ia falar com a carreira. Hoje em dia, nós já fizemos um parqueiro de dec Rapido. Hoje em dia, nós já fizemos. Eu só fiz um parqueiro de decadência. Perde onde? Perde também? Perde que enrola tudo Joga por dentro Perde também Senão solta aí que tá bom Eita, você já viu o cemitério? Acho que como é? Bora avançar Tchau 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 Tchau